Existe uma estrada por onde todos vamos passar e que segue sempre no mesmo sentido. Lutamos para ir adiante e não sermos interrompidos por falta de avanços científicos. Hoje, quase todos os medicamentos, vacinas e procedimentos da área de saúde são resultado de pesquisas com animais de laboratório. Tratar esses animais com ética e dignidade, além de ser correto, agora também é lei. A pesquisa científica segue novos rumos para que vidas não parem no meio do caminho.